a sua sobrescrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, via fale com as comissões. Do senhor Sebastião Egito Furtado, servidor público estadual, no qual se solicita a implantação de unidade general do Ipizeng em João Pinheiro. Da senhora Luciana Teixeira de Souza, na qual se solicita a abertura de ligação sobre a verdade de administração pública do município 12 do Indaiá. Do cidadão, no qual relata que a decisão do Ministério Público e as 525 cargos efetivos para a posterior criação de 800 cargos de comissão, viola diretamente o capítulo do artigo 37 da Carta Magra. Da servidora do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, no qual relata que o direito de compensação por meio de crédito do Banco de Horas, com a crédito de 50%, sobre a duração do trabalho após viagens, a trabalho realizado durante os fins de semana, não tem sido resguardado. Da senhora Yali Vale, no qual relata que a aposentadoria de seu pai está sendo paga com atraso e de forma parcelada. Do senhor Marco Aurélio Estevas Concesa, no qual solicita o conhecimento sobre a distinção entre divisão administrativa e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. Do morador da cidade Airooca, Minas Gerais, no qual reclama que a remuneração mensal recebida pelos deputados estaduais está muito elevada. Do senhor, de morador da cidade São Joaquim de Bicas, no qual reclama que os vereadores do município não prestam o serviço de forma adequada, tendo em vista que não há remédio nas farmácias. Os bairros estão abandonados e não têm ônibus. Do senhor Alisson Manuel de Almeida, no qual reclama sobre a prestação de serviços da junta comercial. do senhor Justus, morador de Três Corações, no qual relata que a Casa de Saúde Santa Fé não está sendo adequadamente gerida. Do senhor Ivanise Melo, professor da Rede Estadual de Ensino, que reclama sobre a decisão do governo em pagar 10 do terceiro salário militares e anunciar que não tem os mesmos, ao menos previsão, para o pagamento do restante de funcionalismo. Já está, inclusive, pago. Do senhor José Mário da Silva, no qual informa que o projeto de lei que é ver sobre o IPTU em contagem foi arquivado pelo presidente da Câmara, vereador, senhor Daniel Carvalho. Do senhor Renan de Souza Moraes, no qual relata que regime de contratação do município de São Lourenço é seletista e não poderia, nos editais de concurso, exigir aptidão em testes de personalidade. Da senhora Claudete Aparecida Alves, servidor de educação, no qual relata que, além de não receber o piso nacional relativo em 2016, a categoria tem que conviver com o parcelamento do salário. O senhor Samuel Geraldo Arantes Madalena, professor da Rede Estadual, no qual relata que o governo não cumpre a Lei 13.146. Dos moradores do Residencial das Américas, em Belo Horizonte, que informa que o Estado é proprietário de várias unidades habitacionais do residencial. relata que o Estado está em dépoca com a área de condomínio referente a muitos meses. Do senhor Itamar Oliveira da Silva, que relata que a situação de inadimplência do Estado em relação ao condomínio esencial de Américas tem trazido prejuízo ao condomínio. Do senhor Rogério Paulino Coelho, no qual informa que, desde novembro de 2017, o Pizeng não paga os credenciados. Passa-se a segunda fase do Aldo Dio, compreendo discussão e votação de oposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 10.655, 2018, turno único. Requer que sejam formuladas manifestações de pesar pelo falecimento de Adriane Andrade, Conselheiro Tribunal de Contas do Estado, autor e deputado Duarte Becher. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase do Aldo Dio, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento 11.799, 2018, de autoria do deputado Cabo Júlio. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos temas regimentais, seja encaminhada a chefia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir informações sobre a quantidade de vagas abertas para o cargo de investigador de polícias decorrentes de aposentadoria, exoneração, demissão e morte, no período de janeiro de 2014 a março de 2018. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhoras deputadas, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.798, 2018, de autoria do deputado João Magalhães. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinecer o regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a direção, professores, servidores e alunos da Escola Estadual Maria de Luca Pinto Coelho, pelo transcurso de seus 90 anos de fundação. Requer ainda, seja dada ciência das manifestações, a Escola Estadual Maria de Luca Pinto Coelho, Rua Melin-Abi-Aquel, sem número, bairro Todos os Santos, Manhuaçu, Minas Gerais. Em votação, requerimento. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. De autoria, deputado Agostinho Patrôs Filho e deputado João Magalhães. Os deputados, que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º, alinecimento interno, seja realizada audiência pública para debater os investimentos realizados pela Fundação Renova. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente. Sim, deputado. Tem vossa excelência a palavra. Gostaria de solicitar à vossa excelência a brevidade na marcação desta audiência pública com a Renova e também sugerir que seja convocado aqui e convidado o presidente do BDMG, que é o órgão financeiro que cuida dos investimentos, dos aportes, dos recursos, e de uma demais lista de convidados que está sendo aportada junto ao requerimento. Eu já autorizo a comissão já efetuar contatos com os convidados, ora nominados, e que seja marcada esta audiência pública para a segunda semana de maio. Na semana que vem, estará prejudicada por conta do feriado, primeiro de maio, na terça-feira, então, na semana que inicia, no dia sete. Oito, não é? Sete. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece os presidentes parlamentares, os convidados do público presente, imprensa, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a lavatura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde.